Música Música Chamou mamãe de novo, agora a gente está no mercado municipal, já comemos um hambúrguer aqui tradicional, lógico, de um pouco mortadela Acho que a galera está com a barriga bem cheia e a gente foi comprar balinha, balinha de pouco, que eu acho que também é o que tem de melhor aqui A gente vai dar um rolêzinho aí para mostrar tudo para vocês Música 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 Música